Olá pessoal, eu sou Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e o vídeo de hoje é para a gente fazer uma resenha de um livro que eu já tinha há muito tempo, mas que foi lançado este ano, uma nova edição dele. Eu me refiro a este livro aqui, Vida e Obra de Jung, escrito por Nise da Silveira, um livro espetacular, que talvez seja um dos livros que fale de uma maneira mais didática e mais próxima ao leigo, e fácil de compreender, com uma linguagem muito boa, uma escrita muito interessante, e que ganhou uma publicação nova este ano, que é esta aqui, então esta é a capa característica dele. Já teve outras edições, até anteriores a esta, e da mesma editora e de outras editoras, que nós vamos comentar aqui, logo depois da nossa vinheta, ok? Então, segure aí! Então pessoal, não tem como a gente falar de um livro de Nise da Silveira, sem falar da própria Nise da Silveira, conhecida também como Nise Magalhães da Silveira, que nasceu em Maceió, Alagoas, em 15 de fevereiro de 1905. Uma pessoa extraordinária, né? Ela nasceu em Maceió e morreu no Rio, em 30 de outubro de 1999, no começo do século já, né? E com já 94 anos. A gente não pode deixar de falar dela, assim, nesse canal, porque é a figura brasileira, vamos dizer assim, mais representativa dentro da psicologia junguiana, e também uma excelente psicóloga e psiquiatra, que trouxe para a gente os conteúdos de Jung, né? Uma versão brasileira, que ela soube traduzir muito bem. Quem lê este livro aqui, eu li na versão anterior que eu mostrei a vocês, né? Mas está igual, a mesma coisa. Ela, na verdade, coloca algumas posições dela, um pouco diferentes da ideia de Jung. São coisas, nuances pequenas, não são coisas muito diferentes, não. E ela, assim, teve uma história muito importante, né? No Brasil, como uma mulher, como uma figura feminina no meio de tantos homens, em escola de medicina, em escola de discursos de psiquiatria e tudo mais. Então, ela foi médica psiquiátrica e responsável por uma renovação do tratamento de doenças mentais no Brasil. Ela, quem viu o filme, né? Nise, o coração da loucura, viu como ela era contrária àqueles eletrochoques. Mesmo que já fosse um avanço em relação à lobotomia, ela também não concordava com violência no tratamento, não achava que violência seria uma boa opção para um tratamento, né? E encontrou respaldo nas teorias junguianas e utilizou muito a psicologia junguiana para poder ajudar nessa questão do tratamento funcional mais do que no tratamento físico, né? Desculpem aí esse barulho que sempre tem uma motocerra aí em uma obra quando a gente vai gravar. Mas, assim, o filme com Glória Pires realmente é fantástico e acho que ela representa muito bem o papel e vale a pena vocês assistirem, tá? E, assim, uma referência também para quem quer entender um pouquinho a sua obra, entender como foi a trajetória dela, né? Como profissional, né? Ela foi a única mulher numa escola, numa turma de 150 homens da Faculdade de Medicina, inclusive aqui na Escola de Medicina aqui da Bahia, a tradicional, lá no Terreno de Jesus, e que foi a primeira escola de medicina do Brasil também, né? Ela estudou nessa escola. Foi a primeira pessoa no Brasil a introduzir a medicina ocupacional expressiva. Diga-se passagem, o curso de medicina ocupacional voltou a ter agora aqui, né? Na Bahia, que não tinha, ficou um tempo sem ter, já teve algum tempo atrás, deixou de ter. E a Bahia era um dos poucos estados que não tinha, né? Voltou a ter nesse período da pandemia aí, porque, inclusive, um momento importante, né? Que não está funcionando em um dos casarões da escola de medicina, inclusive da escola antiga de medicina, onde estudou isso da Silveira. Então, realmente é uma referência e também um simbolismo muito forte também está voltando justamente nesse lugar, né? Ela foi também pioneira na terapia com o apoio de animais de estimação, né? Uma coisa que tem sido muito utilizada ultimamente também, né? E que a gente sabe que é uma terapia muito útil, muito importante, né? O animal de estimação, seja o da própria pessoa mesmo, ou outro que acaba servindo ali naquele momento de apoio e depois acaba até sendo adotado pela pessoa dentro do processo terapêutico, né? Em 1952, ela fundou o Museu de Imagens do Inconsciente. Eu quero até também, em algum momento oportuno, gravar um vídeo sobre este livro, que também foi lançado mais recentemente pela editora Vozes, e que é um relato dos vários trabalhos artísticos da arte-terapia que ela fez, e que descreve, né? Ela descreve, ela interpreta alguns trabalhos dos seus pacientes, e aqui é um trabalho fundamental, é quase, eu digo assim, como se fosse o livro vermelho de Nise da Silveira, só que com obras que não são dela propriamente, mas sim dos pacientes, né? Então, tem tudo a ver com esse Museu da Imagem do Inconsciente. O próprio título do livro traz essa, como se talvez fosse a inspiração do próprio nome do livro. Em 1955, ela fundou um grupo de estudos de Carl Gustavo Mundo. E em 1956, ela criou a Casa das Palmeiras, que é uma fundação voltada para o tratamento de pessoas agressas do Instituto Psiquiátrico, né? Entre as condecorações que ela teve, que ela recebeu, estão a Ordem do Rio Branco, a Medalha de Chico Mendes e o título de Heroína da Pátria. Então, assim, foi a pessoa que teve contato direto com Jung, trocou ideias com Jung, montou grupos de estudos aqui, e trouxe para a gente também uma tradução e uma boa explicação de toda a ideia, né? O pensamento, a filosofia de Jung, assim como também algumas pinceladas da vida de Jung também na sua obra. Então, vamos ver agora aí um pouco mais de detalhes o livro, virando a câmera, mostrando para vocês esse trabalho, este livro, né? Vou mostrar um pouquinho do antigo e um pouquinho do novo, para vocês terem uma ideia de como é o livro e do que ela trata no livro, ok? Aqui vocês podem ver a versão antiga do livro Vida e Obra de Jung, né? Aí vocês podem ver aqui que está bem rabiscado, bem sublinhado, foi por ele que eu estudei, né? Esse trabalho aqui, né? E não podia deixar também de trazer para vocês esse lançamento que foi agora de 2023. Então, vamos ver aqui, página por página, ele tem aqui uma guarda aqui, né? Bem interessante, com uma contracapa, não é contracapa, né? O verso da capa, né? Com uma orelha aqui, já com obras de arte, né? Mandalas, etc. Aí você tem aqui o sumário, né? No capítulo 1, fala diretamente sobre Jung, vida e obra, né? E aí começa a falar um pouquinho da vida de Jung, detalhes da vida de Jung, né? Bem breve, né? Aí no capítulo 2 já tem as experiências de associação e descoberta dos complexos, dividido em sub-itens, né? Assimilação dos complexos, evolução do conceito de complexo, psicologia complexa e algumas leituras. Essas leituras aqui são indicações de livros que ela coloca aqui para quem quiser aprofundar. Lembrando que na época em que ela escreveu, né? Em torno de 1968, foi quando ela escreveu aqui, está dizendo, a primeira edição. Foi lançada em 68, está vendo? Ainda em outra editora, José Álvaro. Aí depois, a Paz e Terra, que essa editora aqui assumiu, na sua primeira edição em 1976. Aí depois teve a primeira edição da Editorial Record. Na verdade, não. Está dito aqui Paz e Terra, mas eles falam aqui que essa primeira edição é do Grupo Editorial Record. Deve ser, talvez, uma subdivisão da Paz e Terra. Bom, temos aqui leituras, só que o que eu queria dizer é que na época em que ela lançou o livro, ela não tinha umas publicações aqui no Brasil, como temos hoje. Hoje, então, ela leu muitos livros em inglês, até no francês, que ela tinha muitos livros no francês. Então, essas leituras que ela indica que sempre são sobre esses livros que ela tem, que ela tinha. No capítulo 3, a energia psíquica e suas metamorfoses, talvez o lugar que explique melhor, com mais didática, essa questão da energia psíquica, a forma como Jung entende a libido. Também os tipos psicológicos no capítulo 4, que ela fala aqui, de uma maneira bem didática, também falando de cada tipo. Tipo pensamento extrovertido, tipo sentimento extrovertido, o tipo sensação extrovertida, tipo intuição extrovertida, tipo pensamento introvertido, tipo sentimento introvertido, tipo sensação introvertida, tipo intuição introvertida e as leituras. Capítulo 5. Estrutura da psique, inconsciente coletivo, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, arquétipos, símbolo, leituras. No capítulo 6, processo de individuação. No capítulo 7, falando do sonho. No capítulo 8, contos de fadas. Ela fala especificamente do conto da Bela Adormecida, destrinchando. No 9, ela fala dos mitos. No 10, ela fala da alquimia. No capítulo 11, religião como função psíquica. No capítulo 12, a obra de arte e o artista. Aí ela fala da arte de Jung, tocando nas obras que ele fez, até no livro vermelho. No capítulo 13, educação de jovens, educação de adultos. Educação por meio do exemplo, educação coletiva, educação individual. E no capítulo 14, Carl Gustav Jung, obra e tempo. No capítulo 15, obras de Jung. Traduções em português, em espanhol, em inglês e em francês. Aí tem a nota da editora, apresentação, que é de Pietro Aceta, presidente da casa de Palmeiras. A casa que eu falei que ela criou. Então, ele escreveu aqui uma apresentação, agora em 2023, para o lançamento desse livro. Então, prefácio da primeira edição. E aí começa o livro, que é nesse nível aqui de edição. Então, assim, como eu disse, é um livro excelente em termos de explicação do conteúdo junguiano. Não aprofunda muito, mas o que ela fala, ela fala de maneira que a gente entende, de uma maneira que a gente consegue até tirar um proveito enorme para a aplicação para nós mesmos. Porque é o objetivo, porque esse livro não é para formar nenhum terapeuta junguiano. Nem é com conteúdo suficiente para poder a pessoa se dizer capaz de exercer a atividade profissional, obviamente. Nem sei se a pessoa lendo todas as obras de Jung pode se considerar assim, porque é preciso, obviamente, passar por um processo acadêmico de formação mesmo, a formação junguiana. Mas, de qualquer forma, é muito rico em informações e muito didático, muito agravadável de ler, certo? Então, aqui eu passei essa revista toda aqui para vocês. Aqui, eu digo para vocês que são os livros que ela cita aqui, que ela tinha na época, tanto que ela coloca muitos, está vendo, em francês, as edições em francês que ela tinha. E obras que ela teve acesso também, que ajudam a gente a entender melhor Jung, ok? Então, é isso, pessoal. Essa é a visão geral do livro, ok? Aqui, a gente tem até uma carta de Jung que diz assim, eu vou só ler aqui. O que esses desenhos disseram aos doentes no que se refere aos seus sentimentos? O que eles queriam expressar por essas mandalas, por esses mandalas, no caso? Será que os desenhos têm alguma influência sobre eles? Além do mais, acho que os desenhos têm uma incrível regularidade, o que é raro nos desenhos de esquizofrênicos. Isso demonstra uma forte tendência do inconsciente em formar uma compensação ao caos do consciente. E aqui, uma outra citação. O impacto, primeiro, do trabalho de Nise, é de ordem filosófica. A psiquiatria não é apenas um ramo da medicina, mas um saber plural, poético e intenso. Marco Luquezzi, amigo e escritor. Então, é isso. Então, vocês viram aí, que livro fantástico esse. Na verdade, claro que eu posso garantir a vocês que o conteúdo é muito bom, muito interessante também. Digo a vocês que li bastante livros, assim, para entender a psicologia junguiana de diversas fontes, para o próprio Jung e por vários autores, e digo que o de Nise da Silveira é um dos melhores. Eu até já emprestei a pessoas que já me disseram também, pessoas que eu até não acreditava que iriam gostar de Jung, e gostaram mesmo pela forma como Nise explica e como ela traz exemplos, como ela explica de uma linguagem fácil. Então, assim, esse é o vídeo que nós queríamos trazer para vocês hoje, com a resenha do livro de Nise da Silveira, e prometendo a vocês que vou fazer também depois, oportunamente, um desse aqui, quando eu estudar mais sobre ele, quando eu leio ele todo, porque eu já li algumas partes e já vi muita coisa interessante, mas muita coisa, assim, que se reflete na gente, na nossa atividade artística, e como a gente pode usar essa atividade artística em prol de nossa própria terapia, que é uma autoterapia, não precisa de muita gente, nem precisa de um terapeuta, não precisa de alguém de fora. Nesse caso aí, quando a situação, a nossa situação não é tão grave, é uma coisa que a gente pode mesmo resolver, certo? Então, se gostaram desse vídeo, por favor, deixem o seu like, apertem o sininho naquela parte todas que eu sempre mostro aí para vocês, aparece aí sempre a imagem, e se inscrevam no canal, comentem alguma coisa, sugiram outros vídeos de outros assuntos, de assuntos que vocês achem que tem a ver com o nosso canal e que a gente possa abordar, se tiver dentro do nosso alcance, se for algo que a gente tenha conhecimento, a gente pode trazer mais brevemente, e se for algo que a gente precisa estudar, eu estou aqui para isso, eu realmente faço vídeos para eu aprender junto com vocês, não é só para ensinar, porque não sou dono da verdade, e acho que se vocês tiverem alguma coisa também para corrigir, para falar, para comentar, complementando e tal, podem se sentir à vontade, tá certo? Então, nos encontramos no próximo vídeo, um grande abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus